Vai ser a turma aqui dos Anjos da Paz, aqui da comunidade Esporagato, olha só, são despedidas essa moçada aqui, agora há pouco mesmo, homenageou Jesus ressuscitado, aí olha, todos cantaram, dançaram e foram realmente os artistas da comunidade, né? É possível, qual é que é o teu nome moça? Ei, vai dizendo o nome! Ei, ei, isso! Como? Eu não entendi nada! Isso! Uh, tá precisando do microfone! Ei, tá certo! Nossa! Vamos! Luiz! Larissa! Isso! Mariana! Tá bom, e aqui é o povo todo, o povo da comunidade, muito parabéns aí pra essa comunidade que assim, de uma forma assim, muito sublime, faz acontecer esse momento mesmo na simplicidade, parabéns Então, povo do, da comunidade santo, expedito!